Chega aqui mais perto Você sabe mas como sempre não quer dar o braço a você Você sabe que a gente nasceu um pro outro Você sabe todo mundo me chamar de louco Vou te amar demais e você não dá a mínima pra mim Você sabe que ninguém nunca vai te amar tanto assim Você sabe que só eu combino com você Você sabe que na vida o que é pra ser vai ser Você sabe, você sabe Então deixa de besteira e vem aqui comigo ver o sol nascer E vem me ver Chega aqui mais perto pra eu poder te falar O quanto você tá bonita dentro dessa roupa Eu não vou me controlar, meu coração vai te chamar Mas a cabeça sabe que você já tá em outra Não adianta insistir com esse cara Que não combina nada com você É tempo perdido você sabe mas como sempre não quer dar o braço a você Você sabe que a gente nasceu um pro outro Você sabe todo mundo me chamar de louco Vou te amar demais e você não dá a mínima pra mim Você sabe que ninguém nunca vai te amar tanto assim Você sabe que só eu combino com você Você sabe que na vida o que é pra ser vai ser Você sabe, você sabe Então deixa de besteira e vem aqui comigo ver o sol nascer Você sabe todo mundo me chamar de louco Vou te amar demais e você não dá a mínima pra mim Você sabe que ninguém nunca vai te amar tanto assim Você sabe que só eu combino com você Você sabe que na vida o que é pra ser vai ser Você sabe, você sabe Então deixa de besteira e vem aqui comigo ver o sol nascer E vem me ver